Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, tenham passado um bom final de semana. Sejam preparados para essa semana de trabalho e de estudos aqui conosco. A unidade 3, que corresponde ao tema podcast, ela já está aberta lá no Moodle. A gente está na penúltima semana de curso. A gente vai ter agora a aula de podcast hoje e quarta-feira. E na outra semana, será a nossa última semana, com nossos últimos dois encontros, na segunda e na quarta-feira, tratando das temáticas finais do nosso curso. Quem ainda está com alguma atividade atrasada, aproveite para postar lá. Tem atividade de apresentação, que alguns ainda não postaram atividade de apresentação. Então, corre lá e posta a sua atividade de apresentação. Tem o questionário também de avaliação diagnóstica, que é aquele que você responde sobre os seus equipamentos e recursos. Ele está aberto. Então, quem não postou também, corre lá e posta, porque ele vai fechar essa semana e não voltará a ser aberto. A gente tem a atividade 1, né, da videoaula, que já passou. A gente tem a atividade 2, que o prazo encerra hoje, mas ainda fica disponível durante essa semana para envios com atraso. Então, a atividade 2, né? Que é a do plano de aula online. Já está aberta também a atividade 3, da unidade 3, né? A atividade correspondente à unidade 3, que trata de podcast. Nessa unidade, tem duas atividades, pessoal. E aí, eu queria esclarecer para vocês que uma das atividades é opcional. Você não é obrigado a fazer, tá bom? Ela não vai ser avaliada. A atividade que é avaliada é a atividade do questionário. Para responder o questionário, é preciso estudar o material. Tá bom? Então, apenas a atividade do questionário, que são 5 perguntas, bem fáceis, bem simples. Essas que você tem que obrigatoriamente responder. A outra atividade é para você produzir um podcast. Essa atividade é livre. Quem quiser fazer, faça. E o que você vai ganhar se você fizer? O nosso feedback. Tá? Então, se você quiser produzir o seu podcast, quiser praticar, quiser treinar o uso dos aplicativos, pensar na sua ideia, colocar a sua ideia no papel e depois transformá-la em um programa de podcast e apresentar para nós, para a gente avaliar, poder te dar sugestões, te sugerir melhorias, a gente vai fazer isso. Mas não vai valer nota. Então, é uma atividade realmente para quem quer fazer. Para quem quer aprender sobre podcast, aprender a fazer podcast e aproveitar essa oportunidade que a gente já tem um pouco mais de experiência aqui, né, com vocês, e dar esse feedback. Tá bom? Então, nessa unidade 3, tem duas atividades. Uma obrigatória, uma opcional. A atividade obrigatória, repito, é a atividade do questionário. São 5 questões, 4 são fechadas, uma é aberta. E a segunda atividade dessa unidade é a atividade para produzir um podcast. essa atividade é opcional, não vai ter nota dela, não é avaliada. Algo que a gente vai fazer em relação a essa atividade é avaliar para o seu crescimento, né? Então, a gente vai ouvir o seu podcast, vai sugerir, identificar erros, identificar coisas que podem ser melhoradas e dialogar com vocês. Assim como a gente já está fazendo na atividade 1. Falta bem poucas atividades para a gente finalizar a correção da atividade 1. A gente também já começou a corrigir a atividade 2, né? Eu acho que a grande maioria aí, até comentem aí no chat se você já está recebendo os feedbacks da atividade 1. Se você não recebeu, é só você ir lá na sua atividade, entrar lá na sua atividade, que tem lá comentários, tem o feedback lá quanto à sua produção, tá? A gente comentou todas as atividades. Faltam, acho que, só umas 12 serem corrigidas. Então, se você não tem nada lá, é porque talvez você pertence a esse pequeno grupo aí que a gente finaliza. Hoje ou amanhã, a gente já está finalizando as correções. Tá bom? Então, fiquem atentos aos comentários que a gente vai estar fazendo lá. Você pode até responder nos comentários também, se você quiser complementar algo em relação aos comentários. E um erro que está acontecendo lá, que já tem, acho que uns 3, 4 participantes que não vão ser avaliados, é porque não deixou o arquivo aberto. Um alerta que a gente fez no enunciado. Você vai colocar no Google Drive, você precisa deixar o arquivo aberto. Para que qualquer um possa acessar. Se você deixar o arquivo fechado, não adianta compartilhar com a gente o link, porque o link vai dar para uma página que a gente não tem acesso. Então, prepare bem. Porque também, se você recebeu esse comentário, se você não tem nota, mas tem lá um comentário que o seu arquivo está fechado e chegar no final do curso e você não abrir o seu arquivo, a gente não tem como avaliar. A gente não tem como comentar, não tem como avaliar, a gente vai considerar como uma atividade não realizada. Tá bom? Então, fique atento e compartilhe adequadamente o seu arquivo para que a gente possa acessá-lo. Por um pouco. Eu acho que tem uns 3, 4 só que estão com o arquivo fechado lá e a gente não consegue acessar a videoaula. Vamos ver aqui, então. Vamos ver aqui alguns comentários antes da gente continuar. Darley pergunta se a gente vai falar sobre o OBS hoje. Sim, a gente vai falar sobre o OBS hoje, dando continuidade à aula passada, mas eu vou primeiro falar sobre podcast e depois a gente retoma a aula passada que a gente não concluiu. A Carolina pergunta se teremos aula segunda-feira, feriado. Sim, a gente vai ter aula todos os dias porque, imagina só, esse curso, ele pegou 3 datas que poderiam ser feriado. 12 de outubro, agora quarta-feira, que vai ser 28, que é dia do servidor público, eu poderia tirar férias, está de folga também, né? Como alguns outros que estão participando do curso. E também 2 de novembro, dia de finados, né? Então, a gente teria um curso que de 8 aulas, 3 a gente não teria. E aí não tem como, até porque a gente é obrigado a ministrar uma quantidade de carga horária aqui online. E aí, se eu não fizesse agora, eu ia ter que fazer outro dia. Ia ter que ser na quinta, ia ter que ser na sexta. Eu também trabalho com outros cursos, então, não teria como. assim como meus colegas, que são os intérpretes de livros. Então, a gente vai ter aula todas as segundas e quartas-feiras, até o final do curso agora. Nosso feriado foi dia 12 de outubro. Aí, é esse que a gente pode desfrutar. Deixa eu ver aqui. O Filipe está comentando. Professor, eu vou fazer um podcast para uma aluna cega. Não tem como o professor ouvir a aula? Sim, posta lá na atividade. Essa atividade é para você produzir um podcast. Entendeu? Filipe? Então, na unidade 3, tem a atividade opcional, que é para você produzir um podcast e mandar para eu avaliar, para eu te dar sugestões. Então, se você já está produzindo, já tem essa ideia de produzir, posta lá. Posta lá que eu vou comentar. Tá certo? E Filipe, você precisa estudar o material, né? A gente deu ali, tem o livro de orientações de como produzir um podcast e a gente está dando bastante orientações fáceis de se entender sobre como você produzir um podcast. Mas eu vou te dar um alerta, tá? Você está dizendo que vai produzir um podcast para uma aluna cega. Eu acho que você tinha que produzir um podcast para todo mundo. Porque eu acho que o conteúdo que pode servir para aluna cega, usufruir ali no podcast, pode ser interessante para outros alunos também da sua disciplina, da sua escola, enfim. Então, apenas uma sugestão. Deixa eu ver aqui. Alguns já estão comentando, né? Alguns já estão comentando aqui que receberam o feedback da atividade. O Flóvio está perguntando quantas tentativas? Duas. Apenas duas. E aí, a mais alta é a que fica no questionário, né? A nota mais alta do questionário é a que vai permanecer. A Priscila está perguntando aqui gostaria de saber como faz para transmitir uma reunião, aula do Google Meet para o YouTube com janela, com intérprete de Libras. Priscila, não faz. Pronto. Não tem como. A única forma de você fazer isso é utilizando outros recursos, não pelo Google Meet. E aí, outros recursos, como a gente já mencionou, né? Usando o OBS, você transmite o OBS para o YouTube, ou então você utilizando o StreamYard, que já sugeriram aqui, mas vai direto para o YouTube, ou então você usando a RNP, a webconferência da RNP, essa que a gente usa aqui. E aí, essa permite fazer aulas como a gente está fazendo aqui e também transmitir para o YouTube, como a gente também está fazendo aqui agora. Mas pelo Meet, não tem como. Essas plataformas, é interessante você perguntar isso, porque essas plataformas, elas são bastante utilizadas, principalmente o Google Meet. Todo mundo foi para o Google Meet. Por que todo mundo foi para o Google Meet? Porque todo mundo já tem um Gmail, todo mundo já está acostumado com o Google, todo mundo tem uma conta Google, todo mundo já imagina que tudo que é do Google é muito fácil, e realmente é, né? Tudo que o Google faz são ferramentas bem intuitivas para os usuários, mas isso não significa que é completo. Eu considero o Google Meet uma das ferramentas menos completas para a realização de aulas online. Não estou dizendo que ela não seja boa, não estou dizendo que você não consiga fazer muita coisa. Consegue, mas eu acho que existem outras plataformas que são muito mais completas, que vêm com muito mais ferramentas, mais possibilidades do que o Google Meet. Vamos lá. A Liliane está comentando que não recebeu ainda o feedback, mas vai receber, tá bom? Quem não recebeu ainda, como eu disse, tem 13, que ainda não receberam, mas vão receber. A Liliane está perguntando aqui qual a capacidade de participantes no Teams. Ah, Liliane, você não baixou a tabela que a gente fez comparativa entre as webconferências, né? Porque a gente colocou essa informação lá. A gente produziu, foi a Poliana e a Bruna produziram uma tabela bem legal com todas as webconferências que a gente está trabalhando aqui no nosso curso e comparando todas as ferramentas, tudo o que cada uma tem, quantos participantes permitem, enfim, é um conteúdo bem legal e bem importante, eu acho, para quem quer escolher aí a sua ferramenta. Então, Liliane, vai lá na biblioteca, baixa a tabela e analisa e faz a comparação. Então, faz essa comparação ali para você ver qual das webconferências te oferecem um melhor serviço, um serviço mais próximo daquilo que você espera das suas aulas, tá? Então, está lá na tabelinha. Então, vamos lá, né? A gente vai começar hoje a falar sobre podcast, né? Podem continuar mandando aí as suas perguntas, suas dúvidas. Estudem sobre podcast durante essa semana, porque quarta-feira a gente volta a abrir um espaço para interagir sobre podcast. Então, eu vou abrir um espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Quem ainda não estudou material, aproveite hoje, amanhã, quarta-feira, para que na quarta você traga as suas dúvidas, seus comentários sobre podcast também, tá bom? Então, vamos lá. Esse é a nossa agenda do dia, né? Esses vão ser os temas que a gente vai abordar no nosso encontro dessa noite. Espero que vocês gostem bastante desse conteúdo do podcast. Eu adoro podcast. E aí, eu já pergunto logo, né? Já pergunto aqui de cara. Você já escutou ou assistiu um podcast? Eu falo assistir um podcast porque também existe, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum o que é chamado de videocast. A gente aqui não utiliza tanto essa expressão de videocast, mas já existem alguns podcasts que estão sendo colocados no YouTube também. Então, são podcasts com imagens, com vídeos. No nosso material, a gente até coloca os podcasts que já são traduzidos para libras ou produzidos em libras. Mas também, claro, a grande maioria dos podcasts são disponíveis nas plataformas de streaming de áudio. Como o Spotify, como o Google Music, ou o Amazon Music, o Deezer e outras tantas. Então, respondam aí para mim. A gente está com 60 pessoas online, né? Até agora, 34 responderam. Então, vamos ver aí quem está prestando atenção na aula, né? Quem não ligou a web conferência e foi assistir Netflix, né? Então, vamos ver. Agora é que são elas. Vamos ver se os 57 estão atentos. Falta pouco. Falta 10 ainda. Essa estratégia de colocar uma questão no meio da sua aula, uma enquete, é ótima. É ótima para verificar a atenção de quem está ali prestando atenção na sua aula, na sua transmissão. Bom, vamos lá, então. Como vocês podem ver aí na tela, né? O resultado dessa enquete aí. 81% de todos que estão aqui conosco nessa noite já consumiram um podcast, já escutaram um podcast. Comenta aí qual podcast que você gosta, se você é um usuário frequente de podcast. Coloca no chat aí como sugestão para os seus colegas, né? O podcast que você mais gosta. dá uma sugestão também de, como fã de um podcast, o que você ouve aí. Coloca para a gente que talvez seja, a gente possa até buscar depois para ouvir também, né? Tem muita coisa legal. Podcast hoje na rede tem de todo gosto. Tem para humor, tem para educação, tem para você ouvir fofocas da novela, da TV. Tem para você ouvir comentários sobre séries, sobre cinema. Então, tem podcast para todo gosto. Edilson está perguntando aqui. Ainda não entendi exatamente qual a filosofia para a produção de podcast quando temos videoaulas ou web conferências. É Edilson? Edson? Edson. Eu vou chamar Edson, tá? Eu acho que está certo, Edson. Edson. Não é filosofia. O que a gente tem é uma variedade de mídias. E as mídias, elas não existem à toa. Existem diferentes tipos de mídias porque nós gostamos de consumir toda essa variedade de mídia. A gente não é uma pessoa que só lê. Porque a gente também não precisaria de videoaula nem de web conferência, né? A gente poderia escrever tudo e disponibilizar um texto para o aluno ler. Até mesmo a nossa aula. A gente poderia escrever a nossa aula. Até tem alguns professores que redigem as suas aulas. Redigem palestra. Não sei quem aqui de vocês já foi numa palestra em que a pessoa lia a palestra. Então, no fundo, no fundo, a gente a partir desse pensamento seu a gente não precisaria nem de videoaulas nem de web conferências. Porque bastava a gente escrever tudo e fazer como o Instituto Universal Brasileiro fazia. A gente manda para o aluno, ele lê e depois responde para a gente as folhas de perguntas. Mas por que a gente utiliza podcast? Por que a gente utiliza web conferência? Para que a gente vai gravar videoaula se a gente tem a web conferência, né? A gente também poderia se perguntar assim, né? Não é só porque eu vou fazer um podcast se eu tenho videoaula. Mas por que eu vou fazer uma web conferência se eu tenho videoaula? Ou por que eu vou fazer uma videoaula se eu tenho web conferência? Parece que são coisas que são redundantes. Não são. Por isso que a nossa primeira aula aqui eu falei para vocês que cada mídia, cada objeto de aprendizagem ele precisa estar em sincronia com os seus objetivos de aprendizagem. E você precisa tornar a sua disciplina o mais diversificada possível em termos de mídia. Porque isso atrai a atenção dos alunos. Isso atrai a atenção de quem está participando do seu curso. Se você colocar todo o seu curso como texto os estudantes não vão gostar. Se você colocar todo o seu curso como vídeo os estudantes não vão gostar. eles podem até gostar. Mas eles vão deixar de ter acesso a outras linguagens. E também é importante. Se você colocar todo o seu curso só nas videoaulas e não gravar talvez uma videoaula perdão, nas web conferências e não gravar uma videoaula para reforçar talvez um conceito para demonstrar algo ou utilizar um texto também para complementar o que foi trabalhado em uma videoaula e o que vai ser trabalhado em uma web conferência se você não deixar a sua aula com toda essa diversidade de possibilidades de mídia a sua aula tem a tendência a ser uma aula um pouco mais chata. A mesma coisa acontece no presencial. A mesma coisa acontece no presencial. Qual a aula que a gente prefere mais? Aquela aula do professor que leva um filme que depois passa para a gente um texto aí depois ele dá uma explicação muito legal no quadro utilizando uma boa apresentação chama atenção e aí depois ele chama uma pessoa chama um convidado para vir na aula falar uma experiência prática com os estudantes ou você prefere aquela aula em que você senta o professor chega ele ministra uma aula expositiva a aula termina ele passa uma atividade e vai embora. Eu acho que a grande maioria vai dizer que prefere o primeiro tipo de aula que eu mencionei. Então é quando você coloca uma variedade de recursos na sua aula a sua aula tem a tendência a ser uma aula mais atrativa. Então é por essa razão que a gente usa o podcast e podcast não é videoaula e web conferência não é podcast. São mídias diferentes com objetivos diferentes e que você vai produzir com intenções diferentes. É por essa razão que a gente assiste TV e também existe o rádio. Tem pessoas que vão gostar mais da TV tem pessoas que vão gostar do rádio eu gosto do rádio mas eu gosto do rádio num momento específico. Tem um momento do meu dia específico que eu gosto do rádio que é o momento que eu estou no meu carro. Então eu ponho o rádio ali para eu escutar. Aí tem horas que eu estou em casa eu quero assistir TV. Tem horas que eu quero ir para o computador. Tem horas que eu quero ir para o livro. Então eu tenho uma variedade de possibilidades para eu estudar aquilo que eu preciso ou para ter acesso à informação quando eu preciso. Então o podcast ele não é um substituto de nenhum desses. Quem está pensando e é comum acontecer isso até mesmo na atividade de sugestão de produzir um podcast o que você pensa? Ah, eu vou fazer uma videoaula explicando um tipo de fenômenos de transporte para quem é da engenharia. Então esse é um conteúdo das engenharias. Então eu vou lá explicar um conteúdo de fenômenos de transporte. Ah, aí agora eu vou fazer o segundo conteúdo de fenômenos de transporte e esse conteúdo eu vou fazer em podcast. Mas eu vou fazer exatamente igual só que a diferença é que agora eu não vou usar PowerPoint. Eu vou fazer a mesma coisa só que sem PowerPoint. não é para isso. O podcast não é uma videoaula sem PowerPoint. É uma outra linguagem. Então você vai usar o podcast com atrativos para a pessoa ouvir. Para explorar a imaginação a audição a questão de compreender a partir do que se ouve. Já a videoaula e é por isso que em muitas videoaulas eu coloquei lá um feedback que você precisava colocar elementos de animação para atrair porque a videoaula ela tem a ver com visão e com audição. Ela não é só com audição. Quando você vai colocar um texto você também tem que colocar um texto interessante um texto claro um texto bom. Porque aí nesse caso o aluno vai utilizar só a visão para explorar um texto. Certo? Então é muito interessante a sua pergunta e a sua pergunta precisa levar a gente a essa reflexão. a reflexão de que quando eu produzo um curso ou uma disciplina quando eu produzo um curso ou uma disciplina eu preciso pensar em não apenas transferir o conteúdo porque transferir conteúdo a gente transfere pode transferir só por um livro. Você entrega um livro para um aluno e fala estuda. Pronto. Aí a transferência de conteúdo. Isso é transferir conteúdo. Agora quando a gente quer implementar uma disciplina dentro de uma ideia diversificada onde você explora diferentes linguagens explora diferentes possibilidades do estudante aprender o conteúdo que você quer e repito utilizar uma videoaula não é a mesma utilizar um podcast não é a mesma coisa que fazer uma videoaula. São duas coisas diferentes. Numa videoaula eu vou explorar a visualidade num podcast eu vou explorar a atenção dele o meio da audição e aí para eu fazer isso existem conteúdos que vão ter melhor aderência existem conteúdos que não vão ter tanta aderência você imagina explicar cálculo num podcast é difícil mas eu acho super legal quando você chama alguém para conversar no podcast você está dando uma aula na área de saúde por exemplo na área de psicologia saúde mental e você chama outros profissionais da psicologia para conversarem com você professor sobre as práticas clínicas dele com pacientes com algum tipo de transtorno mental então os estudantes vão acessar essa conversa essa entrevista como se fosse um rádio e eles vão ter um nível de atenção diferente do nível que ele dá para aula diferente do nível que ele dá para web conferência que é sua aula online então as mídias elas existem porque a gente explora a linguagem de cada mídia a partir dos interesses que eu tenho com os meus objetivos e compreendendo também que os meus alunos eles precisam desenvolver diferentes linguagens e eu posso utilizar essas linguagens na minha sala de aula e lá no 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 nosso material Edson tem várias sugestões de uso de podcast na na educação e vários podcasts também de sugestão né vamos lá vou só ver aqui a iria comenta que escuta o podcast da bbc de londres para treinar inglês ah eu já escutei o podcast da bbc é muito legal eles produzem bbc né então eles produzem podcast de primeira é muito bom mesmo mariana qual a sua posição frente ao uso indevido de dados conforme a denúncia do filme dilema das redes é tem essa preocupação alguma sugestão do que podemos fazer individualmente para preservar para preservação do sigilo de dados mariana é eu eu não tenho uma uma opinião formada sobre isso não né eu não sou um especialista nessa área de dados né eu não sou um cientista de dados que já é uma área agora que trata a respeito o Luiz que é o outro professor aqui que trabalha comigo nesse curso ele tem trabalhado agora com essa a questão da ciência dos dados né então eu não tenho como te falar assim detalhes sobre o que eu penso sobre a questão dos dados né porque o que eu vou te falar é uma opinião muito leiga uma opinião de quem assistiu um filme né eu acho que não é bem por aí né eu vou falar aqui vou acabar influenciando talvez alguém então a opinião que eu tenho é a opinião de quem é usuário das redes quem também transmite seus próprios dados pela internet quem assistiu um documentário e assistiu também Black Mirror né que é legal que trata bastante sobre essas questões de internet agora o que eu posso te falar é o que tem na nossa legislação né a gente tem uma legislação muito recente sobre dados na internet então vocês precisam sempre ter cautela e até mesmo ler essa legislação pra quando vocês estiverem trabalhando com ensino digital ou ensino online ou educação à distância vocês terem esse cuidado com os dados dos seus alunos mas a partir do que a nossa legislação trata né de como a nossa legislação trata o regime de armazenamento de dados de compartilhamento de dados né então o que eu penso sobre dados é o que pensa a nossa legislação eu não tenho uma opinião técnica sobre isso não é muito interessante isso a sua pergunta porque eu acho que eu queria deixar bem claro pra vocês eu não sou um técnico de informática eu não trabalho com a tecnologia como um profissional da tecnologia eu sou professor né eu trago a tecnologia pra dentro da sala de aula então a minha experiência com tecnologia é sempre ligada ao ensino à pesquisa e à extensão essas são as minhas utilidades que eu dou pra tecnologia né eu estudo uma linguagem de programação eu estudo softwares eu aprendo a utilizar esses diferentes mídias e recursos em sala de aula presencial e à distância porque eu trabalho em ambas as modalidades mas eu não sou um técnico então quando eu preciso resolver questões técnicas eu chamo um especialista da área e acho que esse assunto ele é um assunto mesmo que tem que ser abordado com quem entende da questão dos dados né a experiência que a gente tem com os dados é uma experiência superficial né a experiência que eu tenho com dados é basicamente compartilhar os meus dados ou receber dados de outras pessoas mas não eu não tenho como versar muito profundamente sobre isso não Felipe Lopes comenta que ouve o filho da grávida de Taubaté ah esse daí eu já ouvi também é bem divertido é bem divertido eu me esqueci o nome da menina que faz esse grávida de Taubaté mas são jogos né eles ficam brincando ali bem legal a Gladys também está sugerindo né a Rachel também escuta a BBC Rádio 4 a Rachel como boa britânica né tem que privilegiar aí a produção midiática do seu país né Rachel bom então vamos lá deixa eu avançar aqui a Silvia está comentando as vantagens do podcast né eu vou comentar isso um pouco mais para frente mas você está adiantando tem as vantagens também do podcast né como você falou o podcast ele é um arquivo de áudio né então ele é um arquivo leve dependendo do tamanho aí do seu podcast de 30 minutos talvez ele não passe de 15 megas em comparação a um vídeo que talvez venha a ter 200 300 megas né então para estudantes que estão utilizando telefone celular ter o podcast como alternativa é bem legal ou pelo menos ele poder ter a videoaula mas utilizar um podcast de vez em quando né alternar você pode alternar entre uma videoaula e um podcast para não sobrecarregar tanto as redes dos estudantes a Lloyd está comentando aqui que a primeira vez que precisei editar um áudio foi a produção de um livro acessível legal Lloyd muito legal mesmo mas a gente não pode confundir é importante você falar isso mas a gente não pode confundir podcast com audiobook ou audiolivro tá o o o audiobook e audiolivro é a leitura de um livro né e o podcast é a produção de um programa similar a um programa de rádio né tem as técnicas a formatação a estrutura é como se fosse de um programa de rádio e o audiobook ou audiolivro é a leitura então você pode até fazer isso também para os estudantes né às vezes você tem um estudante que é cego ou com baixa visão então você lê um artigo para ele poder ter acesso né ou você faz mesmo a leitura de uma leitura dramatizada de poesias ou de uma 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 prosa qualquer né e e publica com seus estudantes essa essa leitura essa dramatização talvez é mas isso se é a leitura de um livro então ele é um audiobook agora quando você faz aqueles tipos de programas que a gente sugere no material aí sim é podcast aí até nos nos streamings se vocês forem observar o o audiobook está num canto e o podcast está em outro eles não estão misturados né eles estão separadinhos tem várias sugestões aqui né depois eu vou eu vou revisar cada um aí também para 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 conhecer a Maria Josefina comenta que o podcast é muito prático eu acho que o podcast é prático ele é versátil também eu acho que ele é uma ferramenta muito versátil e eu vou mostrar alguns dados para vocês que muita gente acha que o áudio que o rádio acabou né o rádio não acabou e o podcast está chegando para provar isso né quem tem streaming hoje em dia quase todo mundo que tem streaming que usa Deezer né Amazon Music e outros tantos também escuta podcast olha o Samuel comentando né gente eu ouço podcast toda vez que eu faço alguma atividade mais mecânica porque dá para dividir atenção exatamente eu faço a mesma coisa hoje mesmo eu estava escutando um estava passeando com o meu cachorro e estava escutando um podcast a Maria Josefina comenta aqui também professor o podcast tem caráter naturalmente baseado na oralidade voz verdade isso mesmo nessa perspectiva seria viável dizer que se produz podcast em língua de sinais não só seria possível por como a gente está mostrando podcasts em libras lá no nosso livro tá tem sugestões de podcast é é no nosso material material e aí Maria Josefina existe uma distinção entre o que é oralidade e o que é voz fala tá oralidade apesar da gente ter a ideia isso aí vai para uma questão da linguística tá apesar da gente ter uma ideia assim de que a oralidade ela é a a voz mas não é bem assim né oralidade é uma das modalidades da linguagem então a gente tem a modalidade escrita né e a gente tem a modalidade oral que a é o que a gente fala na língua portuguesa é a falada e na língua de sinais a expressão verbal é a oralidade assim como a nossa expressão verbal no português por meio da fala é a oralidade também existe a oralidade na libras né só que essa oralidade é uma oralidade gestual tá por isso que que existe oralidade em todas as línguas e a oralidade tem a ver com esse mecanismo de transmissão da da informação né é a expressão que não é por meio da escrita mas é por meio dessa expressão que a gente denomina de oralidade então eu concordo com você que ela explora de fato a oralidade a gente explora muito mais a voz porque é um recurso muito mais próximo das línguas faladas né português inglês francês não tanto das línguas de sinais mas como é a oralidade é a expressão espontânea é a fala espontânea também pode ser utilizado na língua de sinais e a diferença é que em vez de ser um podcast vai ser um videocast como eu disse no começo nos Estados Unidos essa expressão é muito comum videocast aqui nem tanto então as pessoas que forem produzir podcasts em língua de sinais seja ele traduzido ou autoral podem dizer que estão produzindo videocasts podcasts ou videocasts qualquer um dos dois está correto podcast lavando a louça né Beth deixa eu só ver aqui um pouquinho não quero deixar muita coisa para trás a Liliane está comentando que nunca ouviu o podcast mas está curiosa Liliane o segredo do podcast é que o podcast é igual a qualquer outra coisa que você goste né então tem gente que gosta de um tipo de música e não gosta de outro tem gente que gosta de funk e outros que gostam de música erudita então você vai encontrar o podcast dos assuntos que você gosta quando você for procurar o podcast procura dos assuntos que te interessam assuntos que você tem curiosidade né então você gosta de assuntos de tecnologia e educação procura que você vai encontrar podcast sobre tecnologia e educação ah eu gosto de culinária né eu gosto de temas de cozinha você vai encontrar podcasts que tratam sobre cozinha tinha um podcast que eu gostava sobre culinária que era do Itzin Van Vessel da Band da Band News então ele fazia um podcast bem legal ele ensinava até receitas de uma forma bem diferente ali apenas pela oralidade era bem legal Felipe tá perguntando como se edita o podcast tipo começo meio e fim tá lá no nosso material Felipe você acessou o nosso material Felipe porque tá lá nos tutoriais a gente colocou lá um tutorial do Audacity e do Anchor tá e ambos a gente tá ensinando como você produzir um podcast do começo ao fim façam isso Maria Maria do Pé tá falando quer experimentar o podcast experimentem tentem produzir tentem produzir e mandar tentem produzir e mandar pra eu avaliar pra eu te dar sugestões de melhoria por mais que você não pense em utilizar ele agora de imediato mas pelo menos você tem aquela segurança de que você já sabe fazer tá bom a Lloyd tá comentando que pensa em usar nas minhas apresentações oficinas sobre livros acessíveis é muito legal acho que tudo que você vai aprender sobre o Audacity você vai poder utilizar também na sua produção de livros acessíveis tá vamos lá vamos avançar aqui depois eu abro novamente um espaço pra vocês mandarem aí pra mim as dúvidas sobre essa unidade 3 sobre os podcasts tá então pra quem tava duvidando né pra quem ainda não é consumidor de podcast e duvida que a oralidade que escutar as coisas por meio do áudio é algo do passado né que ouvir rádio é coisa do passado tá muito enganado essa é uma pesquisa até relativamente recente e aí se você for analisar os dados apresentados por essa pesquisa que eu coloco pra vocês aí na tela vocês vão ver como já tem sido como tem sido muito grande o número de pessoas que consomem podcasts aqui na UFSC a gente tem vários vários centros professores já produzindo também podcast de vários assuntos diferentes mas observem aí a questão da faixa etária né tem um dado curioso que os homens são os que mais consomem os podcasts né há muitos consomem pela recomendação de amigos que é o que a gente tá fazendo aqui eu tenho certeza que muitos aqui vão anotar as sugestões de podcast quem tá querendo aprender inglês vai entrar no stream e vai procurar o podcast da BBC né pra praticar inglês a o porquê né que as pessoas utilizam também né a diversidade do conteúdo que é o que eu comentei né tem de tudo tem de tudo tudo que você possa imaginar tem podcast a respeito e o mais legal é que muitos canais de podcast fazem uma frequência boa né frequência assim semanal tem podcast que tem até uma frequência superior a semanal mas pelo menos toda semana você sabe que vai entrar lá e vai encontrar uma informação nova um conteúdo novo né e alguns e alguém aqui já comentou não me lembro agora quem foi né comentou dessa liberdade de você ouvir então você ouve enquanto você tá fazendo uma atividade mecânica como comentaram aqui você ouve um podcast enquanto você tá lavando a louça você ouve um podcast até enquanto você tá tomando banho no banheiro né porque você tá lá tomando banho algo às vezes tão mecânico e você tá ali escutando um podcast em seu ambiente isso já é super comum né outros dados legais olha pra quê né então qual é a razão que as pessoas mais ouvem podcast 87 80% quase 81% das pessoas consomem podcast pra aprender olha que legal então muita gente tem interesse em utilizar o podcast pra obter informações e a grande maioria acessa esses podcasts pelos smartphones tanto pela internet como pelo navegador mas principalmente por meio dos aplicativos de streaming né como o Deezer como eu já disse né Deezer Amazon Music o YouTube Music agora também tem né e outros mais olha que coisa legal muitos podcasts 73.5% dos podcasts não são gravados na Rede Globo não são gravados lá na Band News FM não a grande maioria é gravado em casa né são produtores amadores produzindo conteúdo com seus equipamentos aquilo que tem em casa com seu telefone celular com seu tablet com seu computador seu fone de ouvido coisas simples mesmo mas com conteúdos interessantes com conteúdos bacana né e boa parte deles utilizam o podcast pra fazer uma dobradinha pra fazer uma entrevista pra fazer uma discussão com outros colegas né pra criar uma mesa pra discutir um assunto então você convida duas, duas, três, quatro pessoas pra discutirem um assunto ali no podcast então essa participação de uma segunda ou terceira ou quarta pessoa no podcast também é muito comum muito frequente e é o que eu considero que deixa o podcast bem interessante né às vezes o aluno ele já tá um pouco cansado de ouvir só o professor né é nós que estamos lá na videoaula é nós que estamos lá na na videoconferência é a gente que tá lá na 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 aula presencial também né e o podcast como ele traz essas pessoas e o que é mais legal ele pode trazer essas pessoas também de qualquer lugar né assim como uma web conferência então como ele traz uma pessoa de qualquer lugar é então ele 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 se torna mais possível você trazer esses convidados e esse convidado ele não vai precisar arrumar o cabelo ele não vai precisar arrumar roupa porque ele só vai usar a voz então é muito mais simples também até pra gente produzir né quando a gente vai produzir uma videoaula a gente tem que se produzir tem que produzir powerpoint tem que produzir um cenário qualquer coisa assim e o o podcast não a gente produz um roteiro né é o que é importante ser produzido como eu disse uma boa parte publica semanalmente eu acho que na educação a gente não precisa ter isso ter essa frequência né eu tô trazendo aqui os dados de podcast em geral mas acho que quando você tá usando um podcast na educação você não precisa publicar com essa frequência eu gosto de utilizar podcast alternando com videoaulas né então se eu tenho uma disciplina e eu divido essa disciplina em seis unidades didáticas eu faço alternando né entre uma e outra eu faço uma videoaula e um podcast uma videoaula e um podcast e assim eu vou alternando tá então eu gosto de fazer dessa forma eu não gosto de fazer tudo podcast ou tudo videoaula eu gosto de dar essa essa variedade de trazer essa variedade quando mais quando eu até faço outros tipos de alternâncias também né tô aqui comentando uma alternância entre videoaula e podcast mas eu também alterno com um texto que é pra ser lido e comentado eu alterno com um um vídeo interativo com um jogo né trazendo gamificação também pra sala de aula então dá pra você trazer bastante diversidade pra pro ensino quando você conhece entende cada um desses recursos né e os podcasts ele tem uma duração mais longa também né a gente recomenda as videoaulas sejam bem curtas mas os podcasts ele geralmente tem uma duração um pouco mais longa exatamente por essa razão porque na videoaula o aluno ele precisa tá olhando pra tela assistindo ali atento porque não se trata só do que você fala mas se trata também do que você mostra já no podcast não ele só precisa ouvir então você pode ter um podcast um pouco mais longo e porque ele tá ali lavando a louça e pra lavar a louça da família vai demorar mais do que meia hora às vezes pra fazer uma atividade mecânica como comentário né dependendo da atividade como varrer a casa limpar a casa isso também pode levar bastante tempo então o podcast ele tem uma duração maior às vezes quando você quer transmitir uma informação que tem muito mais tempo em vez de ir pra videoaula que o aluno precisa ficar parado ali na frente da tela você pode dar flexibilidade utilizando o podcast e aqui é uma sugestão que eu faço pra aqueles que querem explorar mais o podcast que querem conhecer mais sobre podcast a sugestão aqui desse site que é o mundopodcast.com.br vocês podem acessar por esse link ou por esse QR Code né lá tem muita sugestão legal muita sugestão de como produzir e também de como aplicar o podcast em diferentes contextos empresarial educacional sugestões de softwares sugestões de podcast e eles tem o próprio podcast deles também que é bem legal então é um meta é um meta podcast né porque é o podcast do podcast é o podcast sobre podcast é o meta podcast né então explorem bastante esse site aqui que vocês vão gostar tá o mundo podcast e aí eu quero trazer algumas sugestões de uso de podcast na educação a partir de algumas áreas que vocês responderam lá naquela avaliação diagnóstica que eu fiz com vocês de recursos e equipamentos né lembra que a última pergunta eu pedia pra que você comentasse qual era a sua área de atuação quais disciplinas que você atuava né então eu sempre tento buscar ali daquela avaliação diagnóstica alguns dados algumas informações pra contextualizar a minha aula e aí eu trouxe lá de lá também daquele questionário algumas sugestões aqui então a gente tem colegas aqui que são professores de filosofia tem um que exatamente que é o meu colega o colega Dallagnol né que é da filosofia ele tá online tá aqui ó né ele é da filosofia e ele ministra a aula de ética né e então assim o que que ele poderia utilizar né do podcast ele poderia fazer um programa apresentando o conceito de ética à luz de diferentes filósofos então toda semana ou a cada duas semanas a cada 15 dias durante o semestre já que você tá falando sobre ética e a gente sabe que cada filósofo né ou pelo menos boa parte dos filósofos eles têm um conceito diferente de de ética né então talvez no primeiro no primeiro programa você vai falar assim ah eu quero trazer aqui o que é ética à luz de quente né então aí você vai argumentar sobre a filosofia dele e é até legal de repente você trazer algum convidado né pode ser um um programa dividido compartilhado você e outra pessoa né aí no outro no outro no outro é programa você vai explorar lá o que que Aristóteles falava sobre ética o que que o filósofo da antiga Grécia falava sobre a ética e aí o aluno ele vai poder ter uma sequência de programas e conhecer muito objetivamente o que cada um deles pensava sobre ética e poder até fazer essa comparação ah mas eu não poderia fazer essa comparação em texto poderia só que aí você não tem como ter um convidado no texto né e poder dialogar porque o legal do podcast é você não ler o legal do podcast é você agir com naturalidade então é você perguntar pra pessoa é você explorar é você dialogar é você intervir né talvez até trazer perguntas pra pessoa né também e transformar o podcast numa conversa então isso seria muito legal eu até iria ouvir tá se você fizer um podcast sobre o que pensa cada filósofo a respeito da ética até eu vou querer aprender e vou querer ouvir lá estudar um pouco de filosofia também né na área da saúde tem colegas aqui que trabalham com enfermagem com medicina com psicologia então assim tem sugestões tem vários tipos de sugestões pra quem trabalha na área da saúde e vale lembrar uma coisa porque eu acho que vocês devem ter visto isso no nosso material podcast não é produzido só pelos professores o podcast também ele pode ser produzido pelos próprios estudantes como uma forma inclusive de avaliação quando a gente tá falando de produção de podcasts por crianças no ensino fundamental a gente tá falando até de desenvolver habilidades da própria oralidade da criança dela aprender a desenvolver essa habilidade da oralidade e quando a gente tá falando de adultos talvez também desenvolver essa habilidade da oralidade tem alunos que tem mais dificuldade em apresentar seminários pessoalmente né e então o podcast ele pode vir como uma alternativa pra essa situação em vez de você sempre apresentar seminários com powerpoint o aluno falando ele pode criar um programa um programa com o mesmo conteúdo e um programa que inclusive envolve todos os participantes e você vai ouvir a voz de cada um deles lá no nosso no Moodle tem uma uma sugestão de podcast produzido por estudantes do Instituto Federal se não me engano é do Instituto Federal que é sobre literatura olha que bacana né então quem trabalha com literatura também pode fazer isso e aí eles foram explorando no podcast os diferentes estilos de literatura então cada grupo pegou um estilo diferente e cada grupo tinha que produzir um programa sobre aquele estilo e no final eles tinham um canal de podcast com 20 programas cada programa com um tema diferente sobre literatura então na área de saúde você pode fazer um programa por exemplo onde os alunos criam um roteiro de orientação aos cidadãos sobre questões de saúde física ou saúde mental então você pode criar um programa na área de saúde do idoso por exemplo né pra quem trabalha com geriatria um podcast né e idosos gostam bastante de escutar rádio né então seria uma ferramenta bem legal pra eles um podcast orientando diferentes questões da vida né orientando sobre alimentação orientando sobre bem-estar orientando sobre atividades físicas talvez orientações até bem curtas de 5 10 minutinhos né essa prática tanto do estudante quanto do próprio professor mas essa prática de criar as orientações é uma boa prática também até pra ele aprender a se expressar pras pessoas né porque às vezes o estudante de medicina ele tem a dificuldade de expressar o conceito da medicina pra um cidadão comum pra uma pessoa comum e aí trabalhar no podcast que é a oralidade comum que é a oralidade simples apesar de roteirizada mas é a oralidade comum é uma boa uma boa estratégia né então utilizar a psicologia também dá pra explorar isso de forma muito legal né porque quem é estudante de psicologia de repente tá estudando ali desenvolvimento infantil e aí pode criar um podcast com os estudantes ou o próprio professor pensando assim em orientações pros pais a partir da compreensão que se tem em cada etapa do desenvolvimento infantil né então isso seria também um trabalho bem legal pros estudantes eu não acho que é um trabalhinho qualquer eu acho que isso é um projeto até que pode ser um projeto de disciplina pra quem aí tá antenado com as formas mais contemporâneas de ensino ou metodologias ativas como a gente também chama bastante né sabe que a gente não precisa mais estar preso a avaliações tradicionais né a gente pode pensar em projetos quem trabalha na medicina trabalha bastante com PBL então imagina que legal você concluir o programa o toda a análise do que você fez do semestre com uma síntese em um podcast seria super legal você chama os estudantes além de fazerem um relatório escrito formal mas eles poderem transpor tudo aquilo que eles aprenderam e registraram ali pra uma discussão muito mais simples e aberta e essa discussão ser registrada num podcast bem legal línguas estrangeiras você pode estimular os estudantes a fazer programas tem bastante professores aí de libras tem professores de inglês espanhol tem colegas aí da área do ensino de línguas estrangeiras ou segunda língua como é o caso da libras mas no caso da libras também a gente vai pensar em videocast em outro tipo de produção mas você pode explorar com os estudantes por exemplo de espanhol eles produzirem notícias da escola ou um grupo de notícias em língua estrangeira você pode até ajudar eles dar subsídio participar também o professor participar dessa produção envolver os estudantes nessa produção é uma ótima forma de desenvolver a fala em língua estrangeira que é uma das competências que precisam ser desenvolvidas também não só a escrita e só a leitura para quem trabalha em engenharia por exemplo pode fazer um programa sobre propriedades dos diferentes materiais então se você trabalha com engenharia de materiais engenharia química engenharia de alimentos aí em vez de ser diferentes materiais poderia ser diferentes recursos alimentícios né então cada programa ser uma informação sobre um determinado material para quem é professor de química e física podia explorar um programa onde você apresenta a biografia dos cientistas teve até uma videoaula eu não me lembro quem foi mas fez uma videoaula sobre Oscar Niemeyer então é muito legal também você pode levar essa ideia para videoaulas também mas isso poderia ser um podcast então quem é um professor de química física ou então da arquitetura né porque aí você pode explorar assim os grandes arquitetos e aí cada programa você apresenta a biografia deles teve um também que apresentou sobre Marie Curie né uma videoaula sobre ela e aí é muito legal isso porque está lá na videoaula mas ela também poderia estar num podcast você aprender sobre a vida dela aprender sobre a vida de Einstein e outros tantos Isaac Newton e outros tantos da química da física das ciências exatas como um todo isso por quê? porque na aula na videoaula em outros recursos você pode explorar o conteúdo em si mas às vezes a gente vai lá a gente está lá estudando lá as leis de Newton mas quem foi Newton né quais são as curiosidades que a gente tem de Newton eu acho que são informações legais são informações que às vezes até permite o estudante ter mais gosto pelo conteúdo que ele está estudando né ter mais afinidade com o conteúdo que ele está estudando não é apenas um nome né é uma pessoa e ele conhecer um pouco da vida dela isso serve para qualquer outra área né na literatura também dá para fazer esse tipo de trabalho com biografia nos cursos de letras também dá para trabalhar com biografias dos grandes nomes da linguística e para quem trabalha com educação corporativa ou empreendedora explorar as entrevistas com convidados de temas pontuais em relação a questões de cultura corporativa ou cultura empreendedora é sensacional imagina se você está trabalhando com empreendedorismo e você convida para um podcast sempre uma vez por semana um empreendedor e não precisa ser tão grande mas uma pessoa que está empreendendo uma pessoa que aproveitou um limão e fez uma limonada isso é bem motivador para os estudantes que estão estudando uma disciplina assim ou até mesmo para uma empresa que quer explorar o espírito empreendedor na educação corporativa por exemplo explorar a cultura da corporação então você pode fazer um podcast entrevistando os setores da empresa e cada setor explorando um diferente aspecto da missão dos objetivos da própria cultura que a corporação tem interesse em manter ou seja basicamente criando um rádio corporativo uma rádio corporativa não vai ser uma rádio porque uma rádio tem uma programação longa então é uma pequena parcelinha ali de rádio mas fica bem legal essas são algumas das ideias que eu trouxe para vocês se vocês tiverem outras a partir dessas vão colocando aí no chat que eu acho que pode ser bem legal outras sugestões aqui também de podcast o pessoal está anotando o Gustavo aqui comenta que dá até para monetizar o podcast hoje em dia é verdade dá para monetizar dá para ganhar um dinheiro para quem conseguir alcançar as métricas da plataforma que está utilizando mas dá para monetizar sim a Gladys está comentando aqui que a filha adolescente utilizou o podcast o professor solicitou a ela e me colocou para interagir com ela foi ótimo ah que legal que legal fez um podcast com a própria família bacana para quem trabalha na escola é bem legal mesmo e o mais legal é que as crianças ao contrário de nós elas têm muito mais facilidade para aprender esses recursos e como vocês já viram no tutorial um aplicativo que a gente está recomendando eu recomendo fortemente o uso dele que é o Anchor é o Anchor é para tablet é para smartphone você também usa no computador mas ele tem para dispositivos móveis a Rafaela sugere aqui a gente pode após a videoaula lançar um podcast trazendo desdobramentos sobre o tema pode trazendo curiosidades eu acho muito legal o podcast de curiosidade também sabe então assim você tem está dando aula lá e você está ensinando sobre tabela periódica você está ensinando sobre a tabela periódica e aí você traz no podcast curiosidades sobre a tabela periódica que tem diferentes tipos de tabela o que significa aqueles elementos quais foram os últimos elementos que foram descobertos e incorporados na tabela que é muito recente ou que a gente sabe que tem elementos que foram incluídos há pouco tempo que pode existir elementos novos que ainda não foram descobertos sabe então assim é legal você trazer curiosidades também às vezes você teve a videoaula e aí você traz um complemento com curiosidades eu acho que todo mundo gosta de curiosidades principalmente os adolescentes as crianças adoram uma revista super interessante e aí a gente tentar trazer isso para a sala de aula mas com conteúdo acadêmico veja que a gente não está fazendo de brincadeira não a gente está falando é trazer o próprio conteúdo desdobramento do próprio conteúdo e até mais digo mais trazendo aplicações porque de tudo que você estuda que os alunos estudam na sala de aula em qualquer nível básico médio ou superior a gente pode utilizar o podcast também como uma forma de expressar a aplicação do conteúdo então a gente falou sobre tabela periódica e hidrogênio eu posso fazer um podcast mostrando aonde a gente encontra o hidrogênio que a gente vai encontrar o hidrogênio na indústria aonde que eu encontro o hidrogênio na indústria eu vou encontrar hidrogênio em hospitais eu vou encontrar hidrogênio em laboratórios e por que que eles estão lá pra que que eles servem em que que eles são utilizados então eu posso trazer uma aplicação que é algo que falta muito até na escola na escola e na universidade a gente ensinar algo e trazer a aplicação porque a gente tem a tendência de sempre acreditar que o conteúdo que a gente precisa ensinar é aquele conteúdo quadrado maçante é professor falando aluno ouvindo é assim que se aprende isso daí é a escola do século passado que muitas vezes persiste em permanecer até os dias de hoje mas continua sendo a escola do século passado a escola hoje ela precisa olhar pro estudante de forma muito mais ativa o estudante precisa participar do seu processo de aprendizagem e o professor ele precisa deixar de ser aquele detentor do conhecimento aquele que está lá no topo do pedestal está em cima do pedestal e passa o conhecimento de cima pra baixo não agora a gente pode construir com os alunos o conhecimento os alunos podem participar da construção desse conhecimento em qualquer nível volto a dizer eu trabalho agora no ensino superior então a gente pode usar isso com criança mas também pode usar isso com adultos então essas são algumas sugestões que eu trouxe pra vocês se vocês tiverem algum problema o problema que eu digo assim não é um problema de fato mas assim se você tiver com alguma dificuldade pensando puxa eu queria tratar desse assunto no meu conteúdo mas eu não estou conseguindo encontrar aqui uma maneira de abordar ele posta pra mim no fórum da unidade 3 e aí eu tento trabalhar contigo uma sugestão pra você explorar a o podcast na sua sala de aula tá foi a Iria aqui ela tá comentando que ela fez sobre o Niemeyer né isso então aquilo também poderia virar né um podcast né sobre os principais arquitetos do Brasil ou então se você tá falando sobre Brasília né quem construiu Brasília imagina você poderia ter um podcast sobre o Niemeyer você poderia ter um podcast sobre o Atos Bucão você poderia ter um podcast sobre o Darcy Ribeiro né e outros tantos que de alguma forma influenciaram ali na construção de Brasília a o Edilson tá comentando aqui este encontro está sendo muito bom acho que agora eu vou finalmente conseguir produzir meu podcast força, foco e fé tô contigo nas próximas duas semanas eu te ajudo depois que passar essas duas semanas aí eu não me comprometo mais é Felipe acabou mesmo a educação precisa mudar e digo mais acho que vocês estão tendo a oportunidade claro que minimamente aqui de ter um acesso a certos conteúdos que tem tudo a ver com a educação do futuro né que é a educação digital quem acha que a gente vai continuar pelos próximos 50, 100 anos ainda no formato da sala de aula presencial tudo do jeito que era 100 anos atrás eu acho que tá 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 bem enganado né eu acho que a gente vai ter já tá tendo né grandes mudanças no ensino que não significa substituição do professor não significa precarização não significa mudanças atualizações melhorias melhorias até pra tentar sintonizar um pouco mais os nossos alunos com os conteúdos e os dias atuais né que já mudaram bastante né então vamos lá dicas bem objetivas tá dicas bem objetivas pra vocês fazerem a edição dos podcasts sem contar que a gente também tem outras tantas dicas lá no nosso material não pode deixar de ler assistir os tutoriais e o livro grave assim uma sugestão tem o Anchor que é o aplicativo pra você editar né e você pode gravar o áudio a sua voz ali direto no Anchor mas eu sugiro que você faça como eu faço né que grave a sua voz no Audacity aí você pega a sua voz no Audacity separa ela particiona ela porque a gente vai vocês vão ver lá no material que o podcast ele tem começo meio fim né ele tem transições então você particiona a sua voz com a introdução a abertura com o encerramento com o meio né que é o tema principal ali a abordagem do tema principal talvez uma pílula que você encaixa no meio do seu programa pílula é o que? uma dica um você sabia né um conteúdo complementar ali dentro do podcast então você separa tudo isso grava a sua voz lá dentro trata a sua voz que são aquelas sugestões que a gente dá lá no tutorial pra você tratar a voz né tirar os ruídos tirar os sons ambientes que fica aqueles unidos às vezes no fundo né lá no Audacity dá pra você tirar tudo isso deixar o som bem limpinho bem legal equilibrar o áudio né equilibrar o áudio também que é muito importante porque a gente não pode se enganar que às vezes a gente pensa que o som tá muito baixo aí a gente vai lá e estoura o som ou às vezes a gente pensa que o som tá alto demais a gente vai lá e abaixa então não pode então tudo isso você consegue editar dentro do Audacity e aí depois eu pego esses áudios e coloco dentro do Anchor pra eu poder colocar as músicas as músicas de fundo as animações as trans animações não os efeitos sonoros os efeitos sonoros as transições tá então essa é uma dica que eu dou que é como eu faço eu gravo o áudio e eu gravo o áudio no Audacity mesmo às vezes se você não tiver como gravar no seu computador grava no seu celular grava o áudio no seu celular usando o seu fone de ouvido passa por nuvem ou por bluetooth seja como for passa pro seu computador trabalha no Audacity e depois volta com esse áudio pra dentro do seu celular pra você editar dentro do Anchor ou se você quiser pode editar no Anchor da internet mesmo porque o Anchor também tem a plataforma web dele tá então essa é uma dica e aí tem um adendo aí a essa dica né que é a dica da dica se você estiver em ambientes com muito ruído e que não tá sendo legal gravar e você tiver um carro vai pra dentro do carro fecha as portas levanta o vidro e grava o seu áudio ali dentro do carro você vai ver que o som vai ficar muito bom tem a dica que o Gustavo deu também que é gravar dentro do guarda-roupa né mas você pode gravar dentro do quarto se o seu quarto for um quarto com cortina com uma cama grande com guarda-roupa de madeira tudo isso ele faz com que o som também feche um pouco mais né não reverbere tanto então isso é uma são dicas legais mas o carro fica ótimo quando você grava dentro do carro quando você quiser fazer um podcast com entrevistas o que você pode utilizar você pode chamar o convidado e usar qualquer web conferência né então você pode por exemplo chamar o seu convidado e conversar com o seu convidado aqui na RNP e aí você grava grava usando o Loon grava utilizando o OBS grava utilizando o Screencast Recorder qualquer software que você quiser utilizar de captura de tela você pode gravar o áudio tem até a gravação do Windows né que é a gravação do próprio Windows que se eu não me engano é Alt G eu esqueci agora qual que é o Alt G que ativa a gravação do do áudio no Windows né mas o próprio Windows vem com gravador então você pode gravar o áudio da entrevista utilizando uma plataforma de web conferência ou você grava o vídeo da sua entrevista e depois vai lá e extrai só o áudio tira só o áudio da entrevista e aí joga fora a imagem fica só com o áudio e edita o áudio né a Franciele tá sugerindo aqui que o Skype também grava né então pode utilizar o Skype tem outras plataformas até tá se você explorar tem outras plataformas que gravam áudio pela internet plataformas bem legais bem interessantes tá bom então usem os softwares de captura de tela ou os próprios softwares de web conferência pra gravar os áudios quando você quiser fazer entrevistas agora né que a gente tá à distância quando você estiver perto das pessoas você pode gravar pessoalmente né o Kleber tá dizendo aqui que é Alt N né é Windows Alt N ah legal aí abre o o gravador de voz né do Windows deixa eu ver aqui é tem gente citando Pink Floyd né Gilson até parece Pink Floyd outra pedra no muro não tinha dúvida que este curso seria fantástico ah obrigado pessoal que bom que vocês estão gostando bastante podem discutir à vontade aí no chat tudo isso fica registrado acho que vocês estão vendo né que lá onde entra na web conferência tá ficando listadas as aulas quem quiser baixar quiser assistir pode assistir também lá no YouTube vai ficar lá no YouTube pra sempre pelo menos enquanto tiver YouTube né A Silvia tá comentando tem gente que envolve o celular numa meia para a voz sair melhor acho que é acho que é se a pessoa usa o microfone do celular e não tem o fone de ouvido nunca experimentei isso tá nunca experimentei mas hoje os telefones de celular são bem comuns aliás eles vêm já né com o próprio telefone né então eu recomendo que vocês usem vai gravar áudio usa o celular e um fone de fone de ouvido do próprio celular não precisa colocar o microfone bem na boca não você pode colocar no seu ouvido e a distância que ele fica aqui já é suficiente se você estiver gravando vídeo aula ou qualquer outra coisa você pode enrolar ele aqui no botão e deixar só ele aqui pra fora só um pedacinho vai capturar muito bem o Lodge tá falando eu coloquei o fone do celular em uma esponja eu não sei tem que testar né eu nunca testei aí colocar numa esponja tem que ser uma esponja fininha não pode ser muito grossa também né se você quiser cobrir o fone pra não pegar os picos da sua fala pode ser uma esponja um paninho mas tem que ser uma coisa bem fininha não pode ser muito grosso não porque ele também não é tão potente ele é bom mas também não é tão potente né deixa eu ver aqui o Gustavo tá comentando que já ouviu podcast usando gravação de ligação de telefone fica muito ruim fica cansativo de ouvir por muito tempo gravar já com programas nativos digitais fica mais agradável de te ouvir concordo é verdade mas você sabe que tem uma técnica lá no Audacity que dá pra usar que é quando você quer fazer perguntas você tá assim com um convidado você chama um convidado pra participar do seu podcast e aí você não quer você quer fazer perguntas mas você não tem como pedir pras pessoas fazerem as perguntas porque essas pessoas vai ser difícil você coletar a pergunta de cada uma então o que você pode fazer você pode modificar a sua própria voz e colocar um efeito de telefone aí fica parecendo que é um monte de voz diferente com efeito de telefone então é uma alternativa pra ficar parecendo que tem pessoas fazendo perguntas no seu podcast o texture to speech já está mais preciso antes saiu uma voz tão difícil de entender Silvia eu acho que é gosto do freguês né há quem vai gostar há quem não vai gostar eu gosto e mesmo assim eu tenho que ir lá e fazer algumas edições no texto pra ele conseguir processar alguns fonemas adequadamente mas funciona vou chegar lá já já né a loja está comentando que agora os celulares não trazem mais fone o iPhone né porque os outros celulares continuam trazendo é o iPhone que eu acho que cortou né a mordomia bom mas pra quem paga 5 mil reais num celular pagar 100 reais num fone não é nada né do mesmo jeito como uma empresa também receber 5 mil reais por um aparelho não querer dar um fone de ouvido também é demais a Rafaela pergunta eu posso inserir no meu podcast algum trecho de filme ou seriado que é relevante para o tema e como eu faria pode inserir né você não pode inserir um trecho muito longo tá porque pode ser pode bater em direitos autorais dependendo da plataforma que você coloca então se você colocar ali trechinhos cursos de 10 segundos 15 segundos não vai pegar agora se você colocar trechos muito longos e dependendo da plataforma que você estiver utilizando a própria inteligência do sistema vai reconhecer e bloquear o seu podcast tá exceto se você estiver trabalhando com conteúdos em domínio público se for um filme ou alguma outra coisa que está em domínio público aí talvez não tenha problema outra coisa é se você estiver trabalhando com seriados e filmes dublados no podcast é mais difícil de pegar os direitos autorais se for o som original aí é mais fácil pegar também mas eu não recomendo usar muito usa pouquinho usa só um trechinho se você precisar utilizar muitos trechos particiona usa um trechinho aqui aí volta dá um efeito aí mais outro trechinho você não pode deixar é seguido de uma vez que aí se não detecta mais fácil e como que você pode fazer isso utilizando o próprio Audacity você vai ter que baixar o vídeo o vídeo que você pretende extrair o áudio e lá no Audacity você extrai áudio de vídeos em MP4 qualquer vídeo em MP4 você pode puxar pra dentro do Audacity o vídeo e ele vai descartar a imagem e deixar só o áudio aí você edita aí eu posso apresentar isso depois pra vocês como que você faz esse processo de trazer o som pra dentro do Audacity um som de vídeo né esse processo de trazer pro Audacity o som de um vídeo eu faço ele até nas minhas aulas nas minhas videoaulas porque às vezes elas tiveram um ruído alguma coisa assim então antes de subir elas definitivamente o que que eu faço pego o áudio jogo no Audacity faço um tratamento limpo aumento deixo mais equilibrado aí eu coloco aquele áudio de novo por meio de um editor de vídeo né coloco aquele áudio novamente dentro do vídeo e aí ele fica bem bonitinho a Rafaela pergunta se 10 segundos é o máximo 10 segundos é uma média tá não tem máximo nem mínimo não tem máximo nem mínimo 10 segundos é uma média ali pode ser que não pegue mas pode pegar o Gustavo tá comentando aqui que o limite são 5 segundos né 5 segundos não gera copyright mas não sei se são 5 segundos exatos não tá eu acho que é um pouquinho mais 5 segundos é bem pouco e aí tem uma diferença também tá pessoal muitos filmes e seriados que são internacionais e tal muitos deles não vão criar bloqueios e pedir para que retire o seu conteúdo do ar alguns sim alguns pedem para a plataforma retirar do ar outros eles apenas desmonetizam então eles vão dizer olha esse conteúdo não pode ser monetizado e eles também restringem a abrangência eles vão dizer olha esse conteúdo só pode ser ouvido no Brasil não pode ser ouvido fora do Brasil pra gente que tá na educação isso não vai fazer tanta diferença né mas aí Rafaela eu tenho uma dica pra você olha só você podcast você não precisa produzir podcast e colocar podcast apenas no nas plataformas tá você pode se você usa o Moodle por exemplo colocar o seu podcast direto no Moodle e aí não vai ter problema com copyright né é só você colocar direto lá no Moodle eu vou até mostrar aqui pra vocês um exemplo que eu fiz ó compartilhar a tela aí ó vocês estão vendo aqui é uma disciplina minha dentro do Moodle né é uma disciplina que dentro do Moodle eu coloquei o podcast no próprio Moodle ó então estudante basta dar play eu não coloquei dentro de uma plataforma então se eu fizesse o que você tá sugerindo Rafaela utilizar um trecho de filme de seriado aqui eu não teria nenhum problema porque não iriam detectar aqui é o uso né desse material é e quando é pra fins educacionais também a gente tem maior possibilidade de uso tá o problema é que quando você coloca nessas plataformas eles não tem como distinguir se é conteúdo educacional ou não né eles apenas vão lá e colocam algum limite mas utilizar aqui dentro do Moodle pra fins educacionais se você quiser utilizar o trecho de um filme o trecho de um áudio não é nem infração da lei porque a legislação brasileira permite isso permite utilizar trechos de obras audiovisuais com finalidades educacionais com fins educacionais hum então aqui é um exemplo tá que eu tô compartilhando com vocês eu vou parar aqui o compartilhamento explore os sites de músicas e de efeitos sonoros também de domínio público eu vou passar as sugestões pra vocês hoje lá na biblioteca tem um livreto que eu produzi que é ferramentas de apoio ferramentas gratuitas de apoio ao ensino digital ao ensino online e aí tem várias sugestões de sites que tem efeitos sonoros músicas efeitos de transição pra você colocar no seu podcast e são todos de sem todos de domínio público tá bom a Silvia comenta que mesmo que seja domínio público tem os direitos de quem gravou por exemplo a música clássica tem os direitos da orquestra de quem gravou tem que buscar algum banco de som livre de direitos sim tem sim Silvia esses sites que a gente sugere lá no material eles tem muitos que são livres tá então eu vou sugerir pra vocês aqui uns bancos vou até comentar sobre eles já já voz sintetizada né então esse site aqui que eu tô sugerindo pra vocês ele faz sintetização de voz então você escreve um texto e uma mulher fala tem várias línguas inclusive tá quem é professor de línguas estrangeiras pode utilizar ele pra ele falar em vários idiomas é da IBM é um site produzido com apoio da IBM e você faz o download do áudio você pode fazer o download do áudio fica bem legal e depois de publicado né indispensável que você ouça o seu podcast do começo ao fim não confie só na sua edição porque eventualmente você pode ter deixado passar ali alguma coisa né e depois de publicar e todo mundo ouvir não vai ficar legal então depois que você concluiu a edição tudo é pronto pra ser publicado ouve ele antes do começo ao fim ou assiste ele se for um videocast né em Libras assiste ele do começo ao fim antes de você disponibilizar nas plataformas tá se você usa o Anchor o Anchor é muito bom porque quando você publica dentro do Anchor ele já vai distribuir pra várias plataformas ao mesmo tempo tá então fica já disponibilizado na internet em várias plataformas a Francisca tá sugerindo a biblioteca de áudio do YouTube né ela também é bem legal tem bastante coisas dúvidas é só ir postando aí no no chat tá eu vou abrir agora então a continuação da aula que a gente não finalizou tá deixa eu avançar aqui aqui tá a gente falou sobre transmissão por streaming né a gente terminamos de falar sobre transmissão por streaming quem habilitou a transmissão no YouTube já tá liberada agora então se você entrar lá você vai ver que não tem mais aquela mensagem dizendo que você tem que aguardar 24 horas sugiro que vocês explorem também o Twitch isso porque quem tem conta do Gmail e o que você utiliza de espaço no Gmail né tem uma conta lá do seu Gmail mas tem uma conta do YouTube e ela é limitada você não consegue postar infinito no YouTube né então ela tem um limite também e aí eventualmente você pode explorar também aqui o Twitch que é bem legal tá se tiver ficado alguma dúvida sobre aquela nossa aula passada assiste a aula anterior que eu falo sobre o protocolo RTNP que você precisa colar lembra a chave também acho que vocês lembram desse conteúdo né e aí eu vou avançar então eu vou falar com vocês sobre o OBS quem de vocês aí instalou o OBS legal bastante gente né instalou eu acho o OBS sensacional é uma das ferramentas que eu mais gosto eu uso muito deixa eu só abrir aqui o meu eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela deixa eu ver aqui Kleber tá dizendo que não instala no Windows 7 Kleber se você entrar no site da OBS lá tem um link que traz as versões anteriores então talvez seja interessante você tentar buscar uma versão anterior existe um outro software chamado Prism Live Studio que ele é agora um concorrente do OBS ele também é um software gratuito o que ele traz de novo é que ele também tem uma versão para iOS e para Android você pode usar ele também no celular mas ele não tem versão para Linux então o Prism OBS ele faz basicamente tudo que o OBS faz a diferença do Prism eu vou até abrir aqui para vocês verem a diferença é que o Prism ao contrário do OBS ele consegue transmitir simultaneamente para várias plataformas o OBS você tem que escolher uma plataforma então por exemplo se você está usando o OBS e quer transmitir o que você está produzindo no OBS para o YouTube você só vai transmitir para o YouTube se você quiser transmitir para o Facebook só para o Facebook ou para o Twitch a mesma coisa em qualquer outro repositório mas o Prism não ele já aceita o Prism ele aceita ele aceita você transmitir para mais de uma só vez eu vou colocar aqui então a janela do Prism essa é a janela do Prism para vocês verem ela é muito parecida com a janela do OBS mas ela é um pouco menos poluída ela é uma janela mais clean ele já vem aqui com pré-configurações para o Twitch para o YouTuber e outras outras plataformas de repositórios de vídeo e você pode escolher mais de uma então ele consegue transmitir para mais de uma e a operação do Prism ela é muito semelhante a do OBS mas é muito semelhante mesmo de criar cenas criar transições colocar os recursos aqui ele não tem ainda disponível em português como o OBS já tem só em inglês ah ele tem uma outra vantagem também do OBS que no OBS você não consegue acompanhar o chat da plataforma então por exemplo quando você está transmitindo para o YouTube tem um chat lá ao vivo que o pessoal fica conversando então no OBS você não consegue visualizar esse chat você tem que colocar um plugin abrir ele de forma mais artificial no Prism não no Prism você consegue abrir automaticamente quando você cria o link com o RPMP ele já vai abrir chat e já vai abrir também a sua transmissão então ele é bem legal eu sugiro que vocês explorem também para conhecer e ele também faz aquele mesmo trabalho que o OBS faz e que eu também utilizo bastante que é gravar videoaulas a gente também consegue gravar os vídeos você não usa o OBS e o Prism só para transmissão eles também servem para gravação tanto que você está vendo aqui no Prism que tem o Go Live que é para transmissão ao vivo ou o Rec que é para gravação então você pode utilizar de qualquer forma eu não quero fazer lives não quero transmitir nada para o YouTube não tem problema explore essa ferramenta porque ela também é sensacional para gravar videoaulas videoaulas apresentações todo tipo de coisa que você possa imaginar até mesmo os videocasts os videocasts quem trabalha com libras ou quer fazer videocasts também de qualquer forma fazer os videocasts pelo Prism ou pelo OBS fica sensacional vamos lá Suzana está comentando que deu alguns bugs às vezes foi a versão que você instalou tem a versão 32 bits 64 bits aí depende do seu computador Suzana também já baixou o Prism isso explora o Prism também a Silvia está perguntando aqui o Prism é mais pesado que o OBS exige mais do computador não, a mesma coisa se você for trabalhar com gravações muito longas ou transmissões muito longas ele vai exigir igual do seu computador em outras palavras vai exigir bastante qualquer trabalho com vídeo assim exige bastante do seu computador então agora eu vou apresentar para vocês a gente não vai trabalhar com o Prism eu quero trabalhar com vocês com o OBS tá bom, vamos lá então vocês já estão assistindo o compartilhamento de tela do já, né já estão assistindo o compartilhamento de tela ok então vamos lá deixa eu só deixa eu colocar vocês aqui aí eu vou conseguir ter um feedback melhor só um pouquinho aí pronto bom então vocês estão vendo aí a minha tela que é a minha tela do OBS e o que que eu produzi aqui eu vou produzir aqui com vocês rapidinho vocês vão ver como é muito simples uma transmissão ou a gravação de uma videoaula porque eu posso produzir os dois e a forma que eu produzo os dois é exatamente igual a diferença é que um eu vou gravar e o outro eu vou transmitir para eu fazer a gravação eu preciso fazer as configurações que a gente sugere no tutorial para a gravação e quando eu vou fazer transmissão eu preciso colocar aquela chave o endereço RT-MT para ele poder conectar com o YouTube com o Twitch ou outra plataforma então o que que eu vou fazer aqui olha como que a gente faz até aqueles vídeos que vocês veem às vezes no nosso grupo aqui no nosso núcleo tem alguns vídeos que estão até no ah vocês estão vendo no YouTube né mudo pronto agora sim pronto então eu vou construir aqui com vocês uma experiência de transmissão ou de gravação de videoaula você decide como que você vai fazer primeiro a gente precisa entender a mecânica o funcionamento do OBS no tutorial é muito bem explicado então você precisa assistir o tutorial para entender o OBS aproveitem essas duas semanas de curso explorem bastante as ferramentas desse software e se você tiver qualquer dúvida pode mandar eu uso muito esse software eu sou apaixonado por esse software então o que que eu faço assim qual é o jeito que eu trabalho tá e você pode trabalhar de uma forma diferente também você pode ser muito criativo porque o OBS ele é muito flexível então o que que eu faço sempre quando eu vou produzir as minhas aulas primeiro eu venho aqui nessas cenas olha tá vendo aqui no cantinho ó então eu venho aqui nas cenas ó e eu faço o que eu crio todas as imagens que eu quero que apareçam então eu quero por exemplo que a minha aula comece com uma tela eu quero que minha aula comece com uma tela cheia né e aí essa tela cheia ela vai depois passar por uma transição aí eu quero que entre uma outra tela com um tópico talvez aí depois eu quero uma outra tela que apareça eu na imagem a minha câmera porque lembra que eu falei pra vocês que eu gosto de trazer um pouco mais de personalidade humanidade pra minha aula então eu gosto mesmo que eu vá fazer uma apresentação sem a minha imagem mas eu gosto de pelo menos começar e terminar a aula então eu vou aparecer lá na minha imagem cheia né vou falar ah sejam bem-vindos a minha aula hoje a gente vai falar sobre esse assunto então acompanha aí e aí depois eu vou pra tela principal né que é a tela digamos assim com os slides né da minha aula por último o encerramento que aí de repente é um slide ali com contatos com QR Code alguma coisa assim tá então como que eu produzo tudo isso como que eu começo primeiro como eu já disse eu construo as cenas então as cenas que eu produzi aqui eu produzi antes pra poder adiantar o trabalho né então as cenas que eu produzi aqui são as cenas de abertura as cenas de professor o que que é a cena do professor que eu tô colocando abertura é o slide que vai abrir a minha aula a cena do professor é a cena em que eu quero que apareça só eu né aí eu produzi uma outra cena que é a cena slide professor então nessa cena eu vou deixar os slides aparecendo grande e vou deixar eu aparecendo pequenininho eu já não vou aparecer na tela cheia eu vou aparecer pequenininho né e a tela de encerramento que é aquela com os créditos finais né contato enfim tudo isso depois que eu criei todas essas cenas que são as cenas que eu quero explorar você pode criar as cenas que você quiser quantas cenas diferentes você quiser né depois que eu criei essas cenas eu crio uma última cena e essa última cena eu chamo ela de imagem e som para eu explorar essa cena eu vou precisar desligar minha webcam a transmissão porque lembra que eu disse para vocês que eu não consigo utilizar webcam em dois dispositivos ao mesmo tempo no mesmo computador né então eu vou desligar minha webcam temporariamente vocês vão ficar vendo só o Simon tá e a minha webcam vai aparecer depois no OBS ok então deixa eu só apagar isso aqui pronto então eu crio aqui olha um item de cena chamado imagem e som e nesse item aqui eu vou colocar a minha webcam então eu vou vir aqui em mais né eu vou acrescentar aqui um dispositivo de captura de vídeo né aí eu vou escolher aqui olha então já tá aqui é seleciona não vai ai eu lembrei aqui não vai dar certo vou voltar minha webcam aqui espera só um pouquinho um pouquinho tá pessoal eu vou colocar uma outra webcam que eu tenho aqui porque senão ela tá não vai dar conta ela não vai conseguir essas incompatibilidades né não vai acontecer com vocês isso tá isso não vai acontecer porque vocês não estão utilizando os mesmos recursos que eu tô usando simultaneamente né eu tô aqui tendo que usar uma câmera microfones e tudo mais transmitindo a webconferência mas ao mesmo tempo fingindo que eu tô transmitindo uma outra tá então eu vou colocar aqui uma segunda webcam pra ver se funciona agora tchau E aí E aí E aí E aí E aí Oi, vocês estão me ouvindo, né? Não, eu estou tentando habilitar aqui a webcam, deixa eu ver se agora deu. Pronto, aqui ó, então captura de vídeo, ok. Aí eu vou selecionar aqui Logitech, que é a outra webcam que eu instalei. Tá? Então vocês estão vendo aqui, né? Não é a mesma câmera que eu estava usando, né? Então eu seleciono a câmera E aí o que eu faço? Eu deixo ela grande aqui na tela, ó. Tá vendo? Eu deixo ela grande na tela. E aqui também eu preciso colocar, pessoal, a entrada de áudio também, tá? Você nunca pode esquecer isso, porque no OBS tudo é muito dividido. Cada coisinha é colocada num quadrado. Então se eu coloquei aqui a minha imagem, vídeo, eu preciso agora, se eu for trabalhar com áudio, se você for trabalhar com Libra, você não vai precisar de áudio. Mas se eu for trabalhar com áudio, eu preciso colocar agora aqui a entrada de áudio. Então eu venho em Mais, né? E aí eu vou selecionar aqui, ó, Captura de entrada de áudio. Eu não vou colocar a captura de entrada de áudio aqui. Por quê? Porque eu já estou usando o microfone. Se eu tentar fazer isso aqui, vai começar a dar um problema também de entrada, né? Então você tem que usar só um microfone. Você não pode usar dois, três microfones ao mesmo tempo. Então eu já estou usando um aqui de lapela, que está conectado ao mesmo computador, e aí ele vai começar a reconhecer o som que está capturando da câmera da webcam. Vai dar treta. Então não funciona. Mas você aí na sua casa, quando você estiver produzindo, você vai colocar o áudio do seu microfone. Tá bom? E aí vai entrar o áudio aqui. É bem simples, né? Então está aqui o padrão. Aqui você teria que escolher, né? O áudio que você quer que entre. Então você seleciona aqui a opção de áudio. Então a gente vai supor aqui que a... Eu vou fechar aqui esse olhinho. Quando a gente clica no olhinho, significa que você está deixando oculto, né? Então eu vou fechar o olhinho para ele não fazer captura do meu áudio. Apenas para não dar problema aqui na nossa transmissão. Então eu faço sempre isso. Primeiro, coloco todas as minhas cenas. Depois eu venho aqui e crio uma última cena e eu chamo essa cena de imagem e som. Aí eu coloco nessa minha cena a minha câmera bem grande e coloco também a entrada de áudio. Eu vou mostrar para vocês para que serve isso. Bom, aí eu vou lá na abertura, né? Então eu quero colocar aqui na abertura a imagem que eu vou usar para abertura. Então eu vou colocar uma imagem que a gente produziu aqui, né? Vou procurar aqui no navegador, né? A gente entra no Explorer. Vai lá, deixa eu ver aqui. Documentos. Aqui, ó. Eu vou colocar o desse curso aqui, do nosso curso que a gente está fazendo, né? Então eu vou colocar essa imagem aqui. Pronto. Ó. Então vejam que essa imagem está bem grande, né? Se você segurar aqui no... Se você segurar no... No alto, você recorta. E se você segurar no compro, você diminui. Então a gente vai diminuir para caber e depois aumentar também para caber. Caber certinho. Pronto. Então essa vai ser a abertura. Como vocês assistem às videoaulas, sempre tem essa abertura. Então vai abrir com essa imagem. Depois que passar essa imagem, eu quero passar para a segunda cena. E aqui no OBS, vocês têm duas telas. Essa primeira tela aqui é a prévia. E essa segunda tela aqui é o que está indo para o YouTube ou o que você de fato está gravando. Então você nunca pode apertar REC, iniciar gravação ou iniciar transmissão. Isso aqui está preto. Porque senão só vai estar sendo transmitido para lá uma tela preta. O que eu tenho que fazer para transmitir? Eu clico em transição. Então eu passo para cá. Quando essa imagem veio para cá, ou ela está transmitindo ou ela está gravando. Então a minha primeira imagem é essa. Aí na segunda imagem, é a imagem do professor. Olha, que eu fiz aqui. Eu já coloquei aqui para antecipar também. Eu coloquei essa outra imagem. Na imagem slide professor, eu coloquei essa outra aqui. Então eu coloquei três imagens diferentes. Aí o que eu vou fazer? A imagem do professor, eu quero que eu apareça grande. Então eu vou vir aqui, olha, eu vou acrescentar. Em vez de eu acrescentar uma captura de imagem, eu tenho que ficar repetindo captura de áudio, captura de imagem em cada uma. Não, eu vou capturar uma cena. Então eu vou acrescentar uma cena. Que é a cena, imagem e som. Então tudo que estava lá naquela cena, imagem e som, ela vai ser replicada aqui. Então eu coloco aqui essa cena. Claro, se você tiver em casa a chroma key, eu uso aqui também, vocês já devem ter visto alguns vídeos, ou vão ver também, vai ter uma videoaula na próxima unidade. Então eu uso o chroma key para recortar, ficar bonitinho. Ou se você quiser, você pode deixar o seu slide da cor da sua parede, e aí ele vai dar uma fundida, né? Então fica bem legal. Então aqui eu coloquei o grandão, né? Para dar mais destaque na minha aula. Ou eu posso deixar aqui também com uma bordinha, né? Deixar centralizado assim, ó. Fica bonito também. Pronto, então aqui é a minha primeira cena. Aí como que eu faço para transmitir isso, né? Eu posso vir aqui, olha, então eu inicio a minha apresentação com essa imagem, depois eu venho para a minha segunda. Esse lado aqui, olha, o lado onde está escrito produção de conteúdos, é o slide que está gravando ou transmitindo. E esse onde está a minha janela, ainda não está gravando e não está transmitindo. Para ele gravar ou transmitir, eu clico em transição. Entendeu? Então sempre o que tiver aqui na prévia, é apenas para você visualizar, para você não cometer erro na transição, né? Então você apenas visualiza aqui. Se eu quisesse transmitir outra, aí eu faço a mesma coisa. Eu mudo aqui e venho para cá. Nesse caso, eu vou continuar trabalhando. Agora eu preparei então a cena professor, que é a cena que só está o professor na tela. E agora eu vou utilizar a cena slide professor. O que é essa imagem? Essa aqui é uma imagem que eu fiz naquele programa Inkscape. Então eu produzi essa imagem, coloquei as logomarcas, coloquei os desenhinhos e eu coloquei dois elementos. Eu peguei um elemento aqui e coloquei um elemento aqui numa cor branca, uma cor diferente da que eu estou usando, né? Eu não posso colocar a mesma cor. Eu coloco uma cor completamente diferente. Um preto, um rosa, vermelho. E a mesma coisa eu fiz com essa caixa aqui, olha. Essa outra caixa preta, pequena. Eu coloquei uma caixinha pequena e aí eu levei ele para o... Eu produzi no Inkscape e depois eu levei ele para o Gimp. Aí no Gimp, eu usei uma ferramenta, que é uma ferramenta que é a varinha mágica. Ela seleciona uma cor. Então eu selecionei toda a cor que tinha nesse quadrado e eu deletei, porque eu salvei essa imagem em PNG. Então eu construí uma transparência nela. Eu sei que isso pode parecer um pouco complicado, mas você pode fazer isso até no PowerPoint. Você pode fazer o slide do PowerPoint, colocar um quadrado ali, dois quadrados, elementos que você quer deixar transparente. E esses elementos você coloca uma cor bem diferente da que você está usando. Aí você leva para o Gimp, seleciona a ferramenta varinha mágica, salva em PNG, perdão, faltou, né? Salva o PowerPoint. Salvar como? Imagem e PNG. Pronto. Pega aquela imagem e abre no Gimp. Pega a varinha mágica, seleciona os dois quadrados que você quer deixar transparente e apaga. Pronto. Salva e fecha. Essa imagem vai ficar com essa transparência. Essa parte preta que vocês estão vendo, na verdade, ela não existe. Ela é transparente. Aí o que eu faço aqui? Eu quero pegar e eu quero adicionar o meu PowerPoint. Então eu posso adicionar o meu PowerPoint aqui, nessa imagem aqui. Então eu vou adicionar aqui com uma janela. Eu já postei lá no fórum um tutorial de como você adicionar o seu PowerPoint utilizando só uma tela do seu computador. Então eu não vou adicionar aqui, que vai levar mais tempo. A gente está bem quase em cima da hora. E eu vou adicionar novamente aquela cena. A cena de imagem e som. Aí olha só. A cena de imagem e som, ela está em cima, olha. Mas eu não quero ela em cima. Eu quero ela por trás, porque eu quero ela transparente. Então é só eu selecionar a imagem e som, e vir aqui na setinha e mover para baixo. Aí olha o que aconteceu. Eu segurando o áudio, eu posso até recortar, olha. Olha o que acontece. Eu crio uma imagem bem ajustadinha. Então eu crio uma imagem ajustada que se encaixa dentro da transparência. Eu poderia fazer isso de qualquer outra forma. Eu poderia também pegar essa imagem que eu estou trabalhando aqui, que é a imagem do áudio. Eu poderia trazer ela para cá, olha. Eu poderia deixar ela transparente aqui, olha. O problema é que ela é meio quadrada, né? Se bem que eu posso aumentar aqui, olha. Então eu posso deixar ela aqui também. Mas vocês viram que legal essa coisa do recortar? Então se você trabalha com PNG, com a extensão da imagem chamada PNG, não é JPEG, não é GIF. É PNG, ela vai permitir a transparência. Pode produzir aonde você quiser a sua imagem. Depois você vai lá no GIMP, seleciona o espaço que você quer deixar transparente e apaga ele. Pronto. E aí você pode trazer para cá e utilizar esses recursos. Então essas são as minhas dicas básicas para você estar usando aí o OBS. E no encerramento, eu coloco aqui um slide com os créditos. Aqui fica bem legal também. Fica bem bacana. Aí é só ir fazendo as transições e ir gravando. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Eu sei que pode parecer um pouco confuso, assim, né? Porque envolve muito passo a passo. Mas você só vai entender tudo isso que eu falei se você se familiarizar com as ferramentas que eu estou utilizando. Eu acho que a parte mais difícil de tudo isso é você fazer aquele tratamento das imagens. Porque você tem que construir as suas próprias imagens. Você pode construir no Inkscape ou no próprio PowerPoint ou em qualquer outro software que você queira construir as suas imagens personalizadas. Aí você vai ter que colocar os elementos que você quer deixar transparente. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado. Você vai dizer como. Se vocês já assistiram os nossos tutoriais vocês viram que a gente usa esse modelinho aqui. A gente usa esse modelinho aqui para os tutoriais. A gente coloca nesse quadradinho preto a janela com intérprete de libras e a gente coloca aqui a captura de tela. E aí fica tudo bonitinho, bem arrumadinho. Veja que aqui eu coloquei o cantinho redondo porque o cantinho redondo sempre deixa uma suavidade na imagem. Então a gente produziu de uma maneira que a gente achou que ia ficar bem legal. E aí você também é livre para produzir do jeito que você achar melhor. Explore bastante essa questão do uso das imagens em PNG com as transparências. Porque a aula pode ficar bem legal. Você vai construir um padrãozinho. Veja que eu tenho um padrão da abertura um padrão da imagem do professor um padrão do meu slide com o professor aqui que eu estaria aqui e um padrão de encerramento. Eu deixo isso aqui salvo e depois vou só trocando as fontes. Mudando o PowerPoint. E só, né? Porque a minha câmera, o microfone continua sempre o mesmo. Então eu já deixo isso aqui salvo. Já fica aqui como uma template. E aí facilita muito a nossa vida. Em vez da gente ter que ficar abrindo, editando vídeo fazendo sempre o mesmo processo eu já faço tudo aqui no OBS e deixo salvo. Porque você pode deixar os seus projetos salvos. Você pode fazer vários projetos diferentes. Aula de Geografia, aula de História. Para cada um você usar uma arte diferente uma transição diferente. Tá? Então deixa eu só voltar aqui já para a gente premiar para o nosso encerramento. Professor José? Eu sugeri para vocês, então esse livreto, né? Que é o livreto que está lá na biblioteca. Ferramentas gratuitas de apoio ao ensino online. Nele tem toda essa lista aqui de bancos de fotografias, de vídeos, de som também, de áudio. Fiquem sempre atentos à imagem que vocês estiverem baixando. Se ela realmente está em domínio público. Às vezes tem alguns sites que tem imagens que estão em domínio público e outras imagens que não estão em domínio público. Tá bom? É preciso estar sempre atento. Eu vou até abrir aqui uma rapidinho, olha. para vocês verem. Um exemplo. Ó. Essa... Vou compartilhar aqui. A gente já vai terminar, tá? A gente termina sempre na hora. Vocês sabem. Ó. Essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Essa imagem que eu estou compartilhando aí com vocês na tela. Vou voltar aqui. Ela está escrita aqui, olha. Eu entrei nela e está escrito aqui, olha. Grátis para uso não comercial. Então, não pode usar para uso comercial. E atribuição não requerida significa que você não precisa dar crédito. Pode usar a imagem para uso não comercial e não precisa dar crédito. Faz o download. Né? Agora eu quero usar essa outra aqui, olha. Vou abrir aqui, ó. Essa também. Tá livre, né? Deixa eu voltar no Pixabay. Deixa eu escolher uma outra aqui, olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa. Grátis também, ó. Grátis para uso não comercial. Todas essas que eu estou pegando aqui está grátis. Também, ó. Grátis para uso não comercial. Mas você tem que estar atento porque eventualmente você pode ir parar num banco de imagens diferentes e aí ele pode ter lá uma imagem que não está para uso comercial. perdão, não está liberada para uso gratuito. Então, fica sempre atento a esses avisos ali. Atribuição não requerida. Pode usar para uso comercial. Não pode usar para uso comercial. Atribuição não requerida ou requerida. Se disser que tem atribuição requerida você vai ter que colocar em algum lugar o autor da foto. Aí tem lá os dados do autor. Tá bom? Dúvidas a gente vai acumular para a próxima aula. Deixa eu só ver aqui uma coisinha comentários que vocês fizeram aqui rapidinho. José? O iMov faz isso. O que você sabe? Mariana, o iMov é um editor de vídeo. Um editor de vídeos fazem tudo isso que eu mostrei. O OBS é uma outra ferramenta. Não é a mesma coisa. Mas fazem coisas iguais. Um editor de vídeo tem muito mais flexibilidade do que o OBS. O OBS tem mais restrições. Você também não consegue fazer tudo o que você faz dentro de um editor de vídeo. Cada ferramenta tem a sua função. Se você quer uma coisa mais prática o OBS é mais fácil porque você já monta a template e deixa ali. Agora, se você quer editar vídeos recortar o OBS não recorta, por exemplo. O OBS você não faz recorte não coloca um fundo musical não coloca transições que já não tenham pré-formatadas dele. a não ser que você crie também. Então, ele tem as suas limitações também. A Rafaela pergunta por que só o PNG permite transparência? Só o PNG e JPG também eu acho que JPG também permite eu não tenho certeza. Mas é eu não sei te responder. Mas é porque sim. O OBS também é editor de vídeo? Acabei de responder, Caroline. Não, o OBS não é editor de vídeo. Por isso que iMovie, Fantasia, Premiere, Final Cut são todos ferramentas de edição de vídeo. O OBS não é editor de vídeo. Ele é ele é para transmissão de vídeos por streaming online. Só que você também pode gravar. Então, como ele grava você pode aproveitar e gravar suas videoaulas nele também. A Suzana está perguntando aqui professor você falou sobre a versão meu computador é 64 que foi que instalei. Quem sabe tento baixar 32 e testar. É, você tem que testar. Mas o OBS funciona super bem. Ele é bem estável não tem muito problema não. Para terminar então aqui quando usar uma cena com compartilhamento de janela do Chrome ao abrir uma nova guia o vídeo irá gravar novamente ou não é recomendado abrir uma nova guia na mesma cena. Pode abrir, Luciane. Não tem problema nenhum. Quando você faz o compartilhamento de uma janela do Chrome ou do próprio aplicativo do Chrome lá dentro do OBS ele vai capturar tudo. E você pode escolher. E essa questão ele tem flexibilidade. Então, deixa eu avançar aqui. Onde ficam os links para os nossos encontros síncronos? Dentro do mesmo lugar onde você entra na videoaula. está lá. E eu também posto no fórum. Tá, Kleber? Também fica postado no fórum. Bom, eu acho que é isso então. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas postem lá no fórum. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. E a gente se vê na quarta-feira. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.